DJNT da Serra, porra, porra, porra É ele que as piranha preferem no bagulho O taurinha pra elas, vai, moleque Não procure mais Gente que te faz sofrer Pra que o alvo a pulso Dar o rosco a bater Há problemas sim Pois estamos vivos Se existe vida Vamos celebrar O amor não conheço O tesão já vem de imbeza Relacionamento eu desmereço Eu nunca vou me apaixonar Na sua peteca posso me apegar Mas é certo eu botar pra ralar No cupido eu vou destravar Aponta essa porra de flecha pra lá Eu sou, eu sou vagabundo O terror do supermundo Na lovinha eu taco Eu sou, eu sou vagabundo O terror do supermundo Na lovinha eu taco Toque é o pedrinho que tá de glock Com o pentão de trilha O fio é o menor do serraão de glock Com o pentão de trilha Tem cabuceta Tem cabuceta Sentando, sentando, sentando Subindo e descendo Se envolve cabuceta Se eu vou ficar você